3 ao quadrado sobre 3 aqui. Você está percebendo? Aqui eu estou pulando 10. Eu vou pegar todos com 3, tá? Pulei 10, pulei 10. A nossa lista de exercícios de potenciação tem 200 exercícios. Quero ver o cara aprender potenciação. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos... Subtrair, subtração. Menos 5. 2 menos 5, menos 3. Certo? Tem 2 reais no banco. O Itaú comou a taxa de 5. Tinha 2. O banco cobrou 5. Ficou devendo 3. Tá com o expoente negativo. Vem pra baixo positivo. E esse 1, professor? A sua vida está multiplicada por 1. Não esquece. Sempre. Tudo está multiplicado por 1. Tudo. Isso aqui ou isso aqui vezes 1 é 1. E aqui sobrou esse número aqui. Senhor, por que você desceu aqui? Eu não vou mostrar pra você a propriedade. Não vou ensinar o porquê pra você da propriedade. Eu fiz isso lá na maratona do pré-calvo. Eu teria que provar todas as propriedades pra você. E essa live não é pra isso. Só acredita em mim. No seguinte. Tá com o expoente em cima negativo. Ele vem pra baixo positivo. E vice-versa. Tá? Se tiver sozinho, se tiver multiplicando. Nunca vai fazer um negócio desse aqui. Tá? 3 ao cubo mais 2 à quinta. Por exemplo, você vai lá e põe assim. 3 ao cubo sobre 2 elevado. Não! Não. Não. Não pode fazer isso. Professor, por que não? Porque olha só. Isso aqui é cagado. Isso aqui não existe. Tá? Agora, isso aqui existe. Passei pra baixo com o expoente negativo. E aqui vem 1. Isso tá certo. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Beleza? Então não tem soma nenhuma aqui. Tem nada somando aqui. Peguei e passei o cara pra baixo. Normal. Somou. Passo pra baixo. Esse cara. Não embaixo desse. Isso aqui não tem nada a ver. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Três terços tá ali. Mais 2 quintos tá colado. Tem nada a ver. Passei pra baixo. Mudei o sinal de expoente. Tudo bem. Isso eu posso. Agora pegar esse cara. Passar pra baixo desse. Ou esse passar pra baixo desse. Jamais. Isso é crime. Você vai ser preso. Se você quiser ser preso, você faz isso. Se não... Se não... Beleza? Tchau. Tchau.